Música Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje trazendo breves considerações sobre a lição 11 deste domingo, dia 10 de setembro, cultivando a convicção cristã. A verdade prática diz que este cultivo é imperioso, é necessário, é fundamental para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Em tempos de adversidade, a fé de muitas pessoas tende a ser enfraquecida, minada. É por isso que eu preciso fortalecer a minha fé para que ela sobreviva a tempos de perseguição, mesmo de perseguição ideológica. O inimigo das nossas almas, muitas vezes, vence e convence pessoas simplesmente porque os seus argumentos não são os melhores, mas porque as pessoas não estão bem fundamentadas na fé. Quando nós temos uma fé bem fundamentada, um esclarecimento das escrituras, poucos argumentos na unção do espírito são necessários para vencer um debate herético, uma falsa acusação contra as escrituras, contra a fé cristã. Mas se eu não tenho uma intimidade com as escrituras, com a fé que eu confesso, Então, de fato, qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer slogan pode minar a fé. É por isso que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, esta primeira carta, o trecho da leitura bíblica em classe, para fortalecer essa igreja no caminho de uma convicção. Esse texto do capítulo 2, que é usado aqui como leitura oficial, nos traz as palavras de um apacentador que está querendo proteger o rebanho, não é isso? E Paulo aqui mostra, evidentemente, que o seu ministério era cercado e acompanhado de sofrimento. No verso 2, ele usa a palavra padecido, agravado. Ele mostra o quanto sofreu para poder chegar à posição que estava de defender a fé à igreja em Tessalônica. E também ele defende o seu ministério baseado na pureza do caráter, da conduta e do testemunho que ele tinha diante dos irmãos e diante do mundo. O verso 3, ele diz, olha, a palavra, o ensino que dei, não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Algo que nós temos visto hoje de maneira corriqueira em muitos que, infelizmente, estão pregando aí a palavra de Deus. Esse texto que ele fala, muito interessante do verso 3, na nova versão internacional, diz assim, Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. E nós sabemos que muitas pessoas aí têm usado o evangelho para enganar, para ludibriar, para criar uma falsa imagem e, adequando-se à cultura, adequando-se ao status quo da sociedade, a regimentar para si multidões e disso tirar um lucro. É por isso que, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, Paulo diz, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, já no início da igreja, no início ali da fé cristã, haviam pessoas dentro da igreja tentando falsificar a palavra. Outras traduções vão chamar esses falsificadores da palavra de mercenários, mercadejantes, camelôs, vendedores ambulantes, digamos assim, que a palavra original aqui que Paulo usa de falsificadores são aqueles comerciantes que buscam o lucro. Então, tinham pessoas que estavam pregando a palavra de Deus e, como eles queriam o lucro financeiro e da fama, eles estavam dispostos até a mudar o conteúdo da mensagem para agradar aos ouvintes e, assim, receber uma retribuição. Isso não é novo. Estamos vendo isso hoje, mas isso não é novo. Então, tem muitas pessoas por aí mudando o tom da pregação, o conteúdo, dizendo coisas que Deus nunca disse para agradar os ouvidos das multidões. E é por isso que nós temos que, como igreja, fortalecer a nossa convicção. E a gente fortalece essa convicção investindo na exposição das escrituras, no ensino sistemático das escrituras. O conselho que Paulo dá ao jovem obreiro Timóteo, na segunda carta que escreve a ele, no capítulo 4, é um conselho que diz respeito também a nós. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Vale a pena a gente ver também esse texto aqui em outra tradução, que facilita também de maneira mais didática. Paulo está dizendo aqui, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Essa doutrina que Paulo fala aqui não é um corpo de dogmas institucionais, não é um corpo cultural de usos e costumes. Essa doutrina que ele fala é o ensino, o ensino das Sagradas Escrituras. Por isso que quando Paulo fala sã doutrina, ele está se referindo à palavra, pura e simplesmente à palavra, sem adição de nada humano. Então observe que o ofício de Timóteo era trabalhar exaustivamente o ensino da palavra. Então para cultivar a convicção cristã em nosso tempo e em nossos templos, precisamos investir no ensino sistemático das Escrituras. Por isso que existe a escola dominical, o culto de ensino, por isso que todo culto tem que ter um tempo reservado para a exposição das Escrituras. Porque aí a palavra vai alimentar, vai encorajar, vai consolar, vai admoestar, e isso faz com que a igreja cresça e se fortaleça a ponto de ter estrutura para defender a fé em tempos de crise. Por isso que o apóstolo fala aqui a igreja em Tessalônica, no verso 11, dizendo, olha, como bem sabês de que modo vos exortávamos e consolávamos. Então, a assistência espiritual de Paulo consistia em trazer à igreja o encaminhamento certo dentro da palavra, corrigindo o pecado, corrigindo erros, desvios, trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de vigor para que os irmãos permanecessem nesta caminhada. Qual era o propósito deste ensino? Verso 12, que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o propósito era um propósito eterno. Era inserir as pessoas e fazer com que elas se mantivessem nesta caminhada rumo ao reino celestial. Então, o ensino da palavra, a pregação, o fortalecimento da convicção, não é para promover, então, somente uma cultura. Não é simplesmente para reconhecer ou ganhar reconhecimento da sociedade, não é receber louvores da sociedade. Não é tão pouco para se afirmar como mais um gueto, mais uma tribo urbana, não. A igreja defende o evangelho ensinando a palavra para que as pessoas encontrem o caminho que lhes dará acesso à vida eterna. Então, são propósitos eternos. Quando nós convidamos alguém para pregar, quando fazemos um evento, quando investimos em pregadores, em professores, qual deve ser o nosso propósito? O nosso propósito deve ser entregar à igreja um alimento sólido que vai permitir que a igreja se mantenha na caminhada cristã. Se o nosso propósito não se encaixa nisso, talvez nós vamos ter algumas dificuldades lá na frente, quando em momentos de crise, de perseguição, de oposição, os irmãos não vão estar nutridos suficientes para poder vencer as guerras espirituais. Está bem? Outra vez que Paulo fala com Timóteo, mostrando a necessidade de investir no ensino, está aí na primeira carta que escreve aquele jovem obreiro, no capítulo 3, e o versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então Paulo pede que Timóteo transmita aquilo que ele tem recebido, e Paulo dá testemunho de que Timóteo possui esse arcabouço doutrinário, esse conhecimento das escrituras, ainda no capítulo 3, verso 6, quando ele diz, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, do bom ensino que tens seguido. Então, confirma-se que Timóteo tinha este bom relacionamento com as escrituras e podia, de fato, fomentar esta convicção na vida da igreja. Então, essa primeira parte da lição, estamos trazendo essa contribuição, mostrando a fidelidade na pregação, como é importante para fortalecer a convicção na igreja. Agora, tem que ter cuidado porque essa pregação somente, esse discurso, esse ensino puramente técnico não é suficiente. Ele tem que vir regado e temperado na unção e no poder do Espírito. Glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo pede que Timóteo exercite esse ministério com o fogo do Espírito. Glória a Deus. Os irmãos conhecem bem quando ele escreve aí a segunda carta a Timóteo e o versículo 6. Por este motivo do capítulo 1. Te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, observa aqui a característica de alguém que está afogueado, alguém que está fervoroso através do poder do Espírito. Quando ele pede para Timóteo despertar o dom original ali, esse despertar significa reacender com brasa. Então, a pregação precisa ser aquecida pelo poder do Espírito Santo. O próprio Paulo dá testemunho disso no verso 8. Portanto, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor. A igreja não pode recuar, não pode se calar. Mas esta convicção que nos faz manter-se firmes mesmo em crise, porque Paulo diz, olha, não tem vergonha nem de mim que sou prisioneiro. Estou sofrendo as aflições, mas antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Não tem como sofrer e sair ileso desta perseguição, deste sofrimento, desta luta espiritual se não estiver munido do poder do Espírito Santo. Então, a igreja também precisa fortalecer, investir momentos de oração, de jejum. É por isso que nos reunimos em vigílias, em campanhas de oração, em consagrações, com o propósito de receber este poder do alto, esse revestimento do Espírito, para que, combinados com o ensino sistemático das Escrituras, possamos arvorar a bandeira do Evangelho e vencer e resistir no dia mau e, havendo feito tudo, como diz Paulo em 6 de Efésios, ficar firme. Porque tem gente que luta, mas depois da luta esmorece. Tem gente que cumpre a tarefa, mas depois se cansa e fica como moribundo. Mas não só devemos concluir a tarefa, não só devemos fazer tudo, também precisamos ficar firmes. Porque, após as guerras que nós lutamos com o Senhor, nós não ficamos mutilados de maneira alguma. Nós ficamos fortalecidos, porque nós estamos fortalecidos na força do seu poder. Glória a Deus. E aí, essa convicção, esta força, este poder vai ser reverberado e refletido na nossa conduta moral e ética, no nosso testemunho, no nosso caráter. É isso que esta lição busca promover em cada um de nós. um crente que conhece as escrituras e que está fervoroso no Espírito, ele agora tem condições de testemunhar. E esse testemunho não vai ser só através da fala, mas sobretudo através das atitudes, do comportamento, de uma reputação ilibada, de uma vida santificada. Porque, infelizmente, muitos aí se dizem cheios do Espírito, mas não tem uma vida santificada. E nós precisamos desta vida que demonstra para o mundo aquilo que o Senhor já tem colocado em nós. E aí nós vamos ter condição de estar diante da sociedade e demonstrar esse testemunho que há em Cristo Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11120-490-0001-86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11120-490-0001-86. E-mail contribua arroba iadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.